Clube do ônibus está no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal, tudo bem com vocês? Tudo certinho com vocês? Hoje eu estou mais uma vez aqui na garagem da Breda Transportes e Serviços aqui na cidade de São Bernardo do Campo e hoje eu vou trazer para vocês aqui o carro da Gol, carro da Piracicabana, adesivado aqui de Gol, esse é um Marco Polo New G7 1200, acoplado no chassi Mercedes-Benz 500 RS, carro 1450, então esse carro aqui foi comprado, se eu não me engano, em 2019, para poder atender ao setor de aeroportos aqui de São Paulo, tanto o aeroporto de Congonhas quanto o aeroporto de Guarulhos e se eu não me engano ele faz o transporte dos tripulantes, então toda a parte aí de tripulação, ela viaja nesses carros aqui da Piracicabana, adesivados de Gol, então vamos conhecer o carro por dentro, que é um carro bonito, chama a atenção, carro imponente, então está aqui a parte de cabine, lembrando que esse aqui é um carro 1200, é um carro um pouquinho mais alto aqui, né, ele está com câmbio Mercedes-Benz manual de 6 velocidades, então aqui é o painel da Mercedes-Benz, vou até dar uma, vamos ver aqui, dar uma ligadinha aqui, então esse é o painel da Mercedes-Benz, aqui alguns comandos elétricos, eletrônicos aqui da parte da carroceria, agora vamos conhecer aqui o carro, por dentro, vamos lá, poltronas na cor preta, com um cinza bem escuro aqui, um chumbo aqui, um grafite bem escuro na verdade, ele deve ter aqui a mesma configuração dos carros do grupo, deve ser um carro de 46 com banheiro, vamos só ir até o final do carro para a gente poder conferir aqui, aqui ó, então, não, carro de 48, 47, 48, esse carro aqui é um carro de 14 metros, por isso, um carro com um metro a mais, aqui o sanitário aqui do carro, na verdade como ele tem 14 metros, então ele ganhou aqui mais duas poltronas aqui no, na extensão do carro, só aproveitar aqui para a gente poder rebater, uma aqui das poltronas e poder ver o nível de reclinação desse carro aqui, então, aqui ó, 17, 18, vamos rebater aqui ó, o tronar rebatida, esse aqui não tem descansar perna, esse aqui é um serviço mais simples, mas mesmo assim com uma reclinação aceitável aí, coloquem nos seus comentários, isso aqui é para um serviço de fretamento, né, basicamente aí, é como se fosse um fretamento, com linhas aí de mais ou menos entre meia hora, uma hora no máximo, então, é o serviço aqui que ele faz dentro da empresa, serviço de transporte da tripulação da Gol, linhas aéreas, então, carro de 48 lugares, já com a plataforma elevatória, aqui na poltrona número 15, até aproveitando aqui a deixa, ó, justamente logo atrás aqui da poltrona 15, nós temos a 19 e 20, que nós temos aqui o maior vão aqui de espaço dentro do salão, hein, então, aqui na, eu vou sentar aqui na 20, aqui na poltrona do corredor, ó, então, eu estou aqui na 20, com a perna aqui bem esticada, então, o maior espaçamento aqui entre as poltronas está justamente aqui na 20, vou até aproveitar, também fazer uma outra avaliação aqui, a pedido aí do pessoal aqui do canal, hein, reclinei uma poltrona, reclinei aqui a outra, vou entrar aqui na poltrona, o pessoal quer ver a distância do joelho para a poltrona aqui da frente, mas, ó, estou com o joelho aqui bem levantado aqui, eu não encosto aqui na poltrona, então, dá para viajar aqui, com certeza aí, confortavelmente, durante aqui a viagem, durante o serviço que o carro for prestar, não é um serviço interestadual, não é um serviço de linha rodoviária, então, com certeza aí está bem aceitável mesmo. Então, esse daqui foi o New G7 plotado aqui de Gol da aviação Piracicabana. Obrigado por sua audiência, eu te espero no próximo, hein! Valeu, um abraço a todos e até o próximo!